E aí, guys, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais um episódiozinho de Pokémon, Project Pokémon, né? Esse Project Pokémon, que é um projeto de um brasileiro que tá aí tentando botar uns brasileiros pra jogar Project Pokémon, pra vocês conhecerem e tudo mais. E é bem interessante esse servidor, galera. O criador permitiu que a gente pudesse divulgar e mostrar pra vocês pra que mais gente venha jogar. Então, quem quiser jogar esse Project Pokémon, tá aí na descrição. É só vocês acessarem o link aí e vocês vão poder jogar junto com a gente, beleza? E, bom, uma das coisas que eu queria fazer hoje, cara, é dar uma olhada no seguinte. Olha só. Eu tô aqui em Pilter, onde aconteceu o evento, né? A gente tinha feito o evento lá e tudo mais. Inclusive, estou com Pokémons novos aqui, ó. War Toto, Ice, Mewtwo, Lug e Celebi. Vou continuar com o War Toto na frente porque a gente tem que upar ele, né? Afinal de contas. Mas vamos dar uma olhada nessa zona galáctica, cara. Tem uma zona galáctica aqui que não tinha em nenhum Project Pokémon, cara. Provavelmente foi o desenvolvedor que botou esse aqui. Caraca, inclusive tem um ovo aqui. Então, salve aí pro TrollsDev. Muito obrigado por manter as atualizações pra deixar esse Project Pokémon diferente das outras cópias, né? Inclusive, eu arrastei aqui, passei o pé aqui na grama roxa e agora parece que tá tudo travado, velho. Bom, beleza, galera. Voltei no game aqui. Deu uma bocadinha ali, meio louca. Eu vou tentar não passar na grama, mas eu quero tentar conversar pelo menos com esse NPC aqui pra ver se ele fala alguma coisa. Mas parece que por enquanto ele não tá falando nada não, velho. Eu tô com medo agora de pisar nessa grama. Então, tomem cuidado quando vocês vierem pra cá, que provavelmente ainda tá faltando fazer umas configuraçõezinhas e mexer em algumas coisas, beleza? Que meu personagem congelou completamente ali, né? Mas enfim, vamos então continuar a nossa jornada aqui. A gente tá com a nossa insígnia da rocha e a gente pode continuar o nosso caminho pra enfrentar essa senhorita aqui. Vamos ver o que que ela tem. Jigglypuff, ok, beleza. Deixa eu tirar um pouquinho o volume aqui, já que vocês não vão escutar o som do jogo, né? Ela vai começar com o Jigglypuff. Nosso Hortoto tá no nível 18, a gente pode continuar seguindo com ele de boas. Porque... Ele é o que mais precisa de treinar, pensando... Já que a maioria dos nossos pokémons tá com o nível 50, né? Então, a gente precisa de botar esse Squirtle, esse Wartoto aqui pra virar um Blastoise logo no nível 50, assim como os outros pokémons, né? Então, beleza. Tá o carinha do I Like Shorts. Normalmente ele é... Ele é aqui mesmo? É aqui mesmo. É aqui mesmo. Ele é nessa ordem mesmo. E vamos derrotar o Ratatá dele com Water Gun. Talvez não caia... Caiu, caiu. Com Water Gun só. Acho que tem alguém online que conhece o canal, ó. Tô vendo aqui, ó. Greino Escolhido 546. Ítalo do Play. Salve pra você. E Igo do BR. Igo do BR. Salve pra vocês aí. Obrigado pela presença de vocês no servidor. E vamos que vamos, cara. Agora falta uma Ekans. Ih, ela botou veneno no nosso Hortoto. Vou tentar acertar um Water Gun nessa Ekans. E galera, hoje eu tô gravando aqui no Project Pokémon. Eu não ia gravar hoje, mas eu resolvi gravar porque eu ia tentar gravar o Pokémon TCG de Android. Mas, infelizmente, deu um ruim. Deu um problema que eu vou ter que começar tudo de novo porque eu esqueci de linkar minha conta, alguma coisa. Então, eu perdi o meu save e vou ter que fazer aquele tutorial todo de novo. Mas eu faço de boa, eu faço tranquilo. É só porque ia tirar muito tempo. Então, ia acabar que vocês não iam ter dois vídeos hoje. E eu quero fazer... Voltar com a frequência de dois vídeos. Porque tava tendo alguns problemas por causa de projeto e tudo mais. E tava me comendo muito tempo. Eu não tava conseguindo gravar dois vídeos por dia. Tava conseguindo deixar pelo menos um vídeo por dia, né? Pelo menos. Mas a minha ideia era sempre... Sempre foi e sempre é deixar pelo menos dois vídeos por dia, né? Nem que um seja de Pokémon e outro seja de qualquer outra coisa, né? Mas... Enfim, vamos tentar fazer hoje. Vou ficar na correria aqui. Vou ficar na correria aqui. Vou ficar por conta de postar vídeo hoje o dia inteiro. Mas vamos tentar fazer, cara. Inclusive, se tudo der certo, eu deixo o vídeo pronto até amanhã também. Imagina aí. Então, vamos ver como é que vai ser. Bom, a minha ideia, pelo menos aqui hoje, é a gente conseguir passar pelo menos da caverna, né? Caverna de Cerulean. Ou caverna de Cerulean, não, né? No caso, é a Moon Cave, né? Mount Moon. Passado a um monte de lua. Pra gente chegar em Cerulean logo de uma vez. Caverna de Cerulean, no caso, seria a caverna do... Do Mewtwo, né, cara? E beleza. Derrotamos o Spearow. 180 de experiência. Youngster Colvin. Perdeu ali. Rapidinho. E vamos que vamos. Tem outro cara logo ali. Acho que tem alguma coisa aqui, não tem? Não, é só um lugar mais malocado mesmo, com provavelmente um Pokémon diferentão ali. E galera, esse servidor aqui, ele tá cheio de evento. Então, quem quiser jogar nesse servidor, o link tá aí na descrição. Tá rolando evento direto. Eu consegui esses Pokémons aí, porque no último episódio, eu respondi uns quiz lá, certo? E ele deu Pokémons pra galera, o desenvolvedor, né? Que é o TrollsDev. Então, vocês que querem um joguinho diferenciado no Roblox, um joguinho de Pokémon diferenciado no Roblox, que tem uns eventos direto e tudo mais, acessem a descrição aí que vocês vão poder jogar esse servidor aqui que tá bem maneiro. Beleza? Ah, a gente vai cair. Pô, que maldito, velho. Bom, vamos botar... Eu só quero dar uma olhada no Celebi, cara. Ver quais moves que ele tem. Pra ver se a gente consegue... Ó, Psychic. É, a gente consegue derrotar a Misty facilmente, cara. Vamos tentar treinar o máximo possível antes, né? O War Total. E... Daí a gente consegue, pelo menos, uma experiênciazinha com ele, né? Enfim, bom. Vamos tentar continuar o nosso caminho aqui. Pra gente curar o nosso Pokémon. E aí a gente tenta seguir o nosso caminho através da caverna de Mount Moon. Vamos lá. Salve pro Wesley SouBR2 e salve pro John Guilherme 8U. Não, é... John Guilherme mesmo. 8U com U, ele mandou... Ele mandou no chat, né? Bom, vamos desviar desses Zubats aqui. Eu vou cortar aqui pra vocês não precisarem de... De passarem pela caverna. Se bem que essa caverna aqui é curtinha, cara. No Project Pokémon a caverna é bem curtinha. Inclusive a gente tá andando até muito pra quem tá sem repelente, velho. Ó. Falta só um pouquinho pra gente conseguir atravessar. Tem o Geodude. Eu vou acertar um Water Gun nele aqui. Só pra gente conseguir mais experiênciazinha. Porque a gente tá quase no 20... Ih, ele tem Sterling. A gente tá quase no 20. Faltam bem pouquinho. E toda experiência aí faz diferença. Ó. Vamos ver quanto que vai dar de experiência aqui em termos de... Da barrinha. Ó lá. Se a gente derrotar mais dois U-Buds... Dois Geodudes a gente consegue... É... U-Patro, obviamente, né? Dependendo um só a gente já consegue uma experiência legal. E um Paras. Paras tá aí. Eu meti um Water Gun nele também. Ih, rapaz. Aí não é tão efetivo, né? A gente... A gente tá viajando. Mas ele tá no nível alto. Então eu vou derrotar ele. Vamos ver o Lugia, cara. Vamos dar uma olhada em como é que tá esse Lugia. Stun Spore. Paralisou o Lugia. A gente pode usar vários moves muito cabulosos aqui. Shadow Ball a gente conseguiu levar o Paras. Mas o War Total foi pro nível 20. E maravilha. O Lugia conseguiu 146 de experiência. É a Lugia, né? Porque tá fêmea ali. Inclusive eu não sabia nem que Lugia podia ter... Inclusive a minha Lugia é... Eu acho que é Shiny, né, mano? Porque ela tá vermelha. Então o bagulho é louco, né? Sobe pro Fire Foxy que tá aí também. Derrotou. Ó, o Glacial também tá aí. Deixa eu tentar desviar. Não, não acredito, velho. Tentei desviar do cara ali. Mas a gente conseguiu... Vai ter que batalhar, né? Então, ó. Só pro Glacial e pro Fire. Tão aí todo mundo presente. E vamos que vamos. Eu vou meter um Water Gun nesse Machop. Water Gun de novo. E mais um... Nossa, Focus Land barranca muito, cara. Machop foi derrotado. 355 de experiência. Uma experiência bem legal. E eu vou continuar de War Total. Agora vai ser um Geodude. Provavelmente em dois Water Guns a gente leva ele. Nem isso, né? Na verdade um só já levava. Hum, Rockthrow derrotou a gente, cara. Que maldito. E vamos ver o Ice Mewtwo agora, velho. Mewtwo de gelo. Que isso? Que que é isso? Olha esse ícone aqui, mano. Que bizarro. Não tô entendendo nem que que é isso, mano. Bom, vamos meter um Ice Beam nele, então. Super efetivo e a gente conseguiu derrotar ele. Mano, que loucura. Olha o ícone do Mewtwo. Tá muito doido, velho. Tá bugadão. Bom, vamos continuar aqui. Vamos seguir pro centro Pokémon daqui. Vamos ver se a gente consegue curar os nossos Pokémons. Que é isso? Glacell correndo rapidíssimo ali, velho. Ele tá com Running Shoes. Correu muito mais rápido que eu, velho, ali. Bom, curamos os nossos Pokémons. E agora vamos pro ginásio da Misty. Vai ser rapidinho, provavelmente. Eu vou tentar treinar um pouquinho o War Total. Mas, na verdade, eu não sei nem se devo usar muito ele. Olha lá, vou usar um Bite. Super Sonic deixou o Hortoto confuso. O Hortoto se bateu. Aí eu fiquei chateado, velho. One Attack. O Hortoto se bateu de novo. Tem que trocar de Pokémon já, velho. Olha esse Goldin me destruindo. Bite. Super Sonic. Olha que maldito, errou. A gente saiu da confusão. Vai acertar um outro Bite nela. Nele, né? Um Goldin. Não é uma Goldin. Errou o Super Sonic de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corne Attack. Ai! Agora eu vou ter que trocar, velho. Vamos mudar aqui pro Celebi. O Celebi tem vantagem. Não é como se vantagem fizesse alguma diferença, né? Porque o nosso nível tá muito alto. E a gente pode usar um Energy Ball. E derrotamos a Goldin. Maravilha. Derrotamos a Goldin rapidinho. 423 de experiência pro nosso Hortoto. E agora eu vou curar o Pokémon, o meu Pokémon ali. Rapidinho no centro do Pokémon. Ah, é pra cá. Vamos pra cá. E vamos deixar ele dar uma... A enfermeira dar uma moral pra ele ali. E lá vamos nós. Vamos pra Misty agora. Eu acho que agora não tem nenhum outro NPC, né, velho? Vamos lá, vamos lá. Vamos falar com ela. Olá, eu sou o Misty, a líder de ginásio de Cerulean. Eu tenho especializado nos meus pokémons no tipo água. E seja avisado, eu sou durona. Então vamos embora. Vamos enfrentar a Misty. Segunda líder, Misty. Ela tem um Stary. Eu vou seguir no Byte aqui. Mesmo esquema. Mas o Water Pulse não é muito efetivo na gente. O Byte bateu ali um tanto mais, ó. O Water Pulse não foi muito efetivo. O Byte tá levando ela ali devagarzinho. E o Water Pulse tá levando a gente devagarzinho também. Mas o Byte bate mais, né? Ela bateu com o TECL agora. E agora o HP dela caiu totalmente, né? A gente vai pro nível 21. Vai pro nível 21, maravilha. Nosso War Toto agora tá no nível 21. Agora vai ser uma Storm. Eu vou continuar com o War Toto. Pra ele pegar uma parte da experiência, pelo menos, né? Storm usou Horden. Olha só, arrancou. Foi super efetivo. Swift. Nossa Senhora. Beleza, agora a gente vai ter que trocar. Eu até tava pensando em manter, né? Porque o War Toto tava batendo super efetivo com o Byte. E ela usou o Water Pulse. Não arrancou nada do Celebi. Arrancou 6, pra falar a verdade. Vamos a um Seed Bomb. O Celebi tá confuso, não sei porquê. Mas a gente conseguiu derrotar o Storm. Num Seed Bomb. Beleza? 1023 de experiência. Muita experiência pro War Toto. Mais ou menos ali pro Celebi. Olha lá, uma barrinha pro Celebi. Até ok. Evaporou. Você é muito bom. Pandex conseguiu a Insígnia da Cascata. Tome esse TM Water Pulse. E agora a gente já tem o Water Pulse, mano. Bom, agora a gente pode colocar o Water Pulse, inclusive, no nosso... No nosso War Toto, cara. Na verdade, quase todo mundo pode aprender. Mas eu vou colocar no War Toto porque ele que precisa de moves interessantes, né? Já que tá todo mundo bem forte com vários moves sinistros, né? Vou colocar no lugar de Bubble. A gente normalmente não precisa de Bubble. O Water Pulse bate bem mais e tem chance de deixar o inimigo confuso, né? E é isso aí, galera. Bom, conseguimos a segunda Insígnia aí. Vou curar os meus Pokémons. E estão curados. Maravilha. Bom, galera. Então é basicamente isso. Caraca, o que é esse NPC aqui, velho? Ele é o Movie Relearner. Ah, maneiro, maneiro. Você pode... Custando 10 mil de dinheiro, você pode fazer o seu Pokémon reaprender alguma técnica, né? E olha só. Olha esse Mewtwo aqui, virado de frente pra gente. E é desse jeito. Ele é bonitinho, tá ligado? E ele de costas ficou aquele negócio esquisito. Tem que arrumar isso aí, velho. Mas enfim. Bom, vou salvar aqui antes que eu me esqueça, né? Antes que eu perca o progresso. E vou ver quem que tá online aqui, cara. Que eu já vi algumas pessoas que já escreveram, ó. Ó, vou repetir alguns salves. Então, ó. Salve pro Firefox BR. Salve pro Wesley Soul BR. Salve pro Glacial. Salve pro Greno Escolhido 546. Salve pro... Deixa eu ver se tem mais alguém. John Guilherme. John Guilherme eu já mandei? Não sei, velho. E pro Gabriel Games 70, beleza? Então é basicamente isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu digo pro seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.